Oi gente, tudo bom? Então, hoje o vídeo é a tag supermercado que uma leitora me sugeriu a gravar e eu tô pra gravar esse vídeo há muito tempo, gente, mas hoje eu resolvi vir aqui gravar pra vocês eu achei bem bacana, então se vocês quiserem conferir as respostas, vamos lá comigo Bom, gente, a pergunta número 1 é o que você coloca primeiro no carrinho? Então, assim, eu não tenho muito assim, ah, vou colocar primeiro alimentos, primeiro vou colocar produtos de limpeza eu não tenho muito isso não, eu geralmente coloco primeiro no carrinho de acordo com a primeira prateleira do mercado então, por exemplo, às vezes aqui a maioria dos mercados tem duas entradas e saídas, né? então se eu entrar por uma entrada, se eu entrar por um lugar que as primeiras gôndolas são de produtos de limpeza eu vou colocar primeiro produtos de limpeza, se eu entrar primeiro onde é alimentos, eu vou colocar primeiro alimentos porque eu vou no mercado com aquela lista, eu levo, eu tenho que levar tudo que tá naquela lista, gente nem que eu troque produto, enfim, eu tenho que levar tudo que tá na lista olha só, que gaiota implicante pegando a minha foda número 2 é tipo 1, é sempre o escolhido ou você vai pelo preço antigamente, gente, no início, assim que eu me casei, eu não tinha muito essa coisa de preço e minhas compras sempre ficavam muito caras e todo mês ficava mais cara, todo mês ficava mais cara, todo mês ficava mais cara e agora, gente, o Brasil está passando por essa crise e não há quem não esteja sentindo a crise então, eu tô trocando tudo que eu posso trocar se eu uso um detergente, eu sei que tem um detergente ali mais barato, eu vou levar aquele pra testar o que eu faço é, se produto for barato, por exemplo, detergente eu vou levar o que eu tenho costume de usar e vou levar um mais barato pra testar e eu tenho feito isso com muita coisa, gente, eu troquei sabão em pó, eu troquei a maci... não, a maciante eu não troquei ainda mas quase troquei esses dias então, vai depender muito do preço se o preço estiver abusivo, como tá tudo muito caro, eu troco porque senão, não tem condições as compras ficam muito caras então, assim, tem coisas que eu quero muito, que eu procuro levar o tipo 1 que, no caso, eu tô entendendo o tipo 1 como, assim, de marca, de melhor qualidade, assim, né porque eu acho que não tem essa coisa de melhor qualidade tem muitos produtos muito bons eu tenho feito várias descobertas maravilhosas, gente com produtos muito bons e que, antigamente, eu falava assim isso aí é uma porcaria, porque era barato então, assim, eu tenho feito descobertas incríveis, incríveis, tá você prefere comprar as frutas no supermercado ou deixa para ir até a feira? então, eu vou à feira, eu comprei uma vez no supermercado eu não comprei nem metade do que eu precisava e deu 60 reais e com 35, 40 reais eu compro fruta pra semana inteira e ainda sobra algumas frutas pra semana seguinte então, tem frutas que eu compro pra 15 dias e tem frutas que eu compro pra semana inteira com 30, 40 reais vai depender de quanto estejam os preços na feira, na semana então, assim, nunca mais eu compro fruta no supermercado não compro, gente é muito mais caro eu prefiro ir à feira até porque eu vou sábado com a minha sogra minha sogra vai todo sábado na feira mesmo já aproveita e carona então, dá tudo certo 4. Como escolher qual carne comprar? então, assim, gente aqui em casa, quem fica com a parte da carne é o Thiago e, assim, carne, carne porque frango eu gosto muito de comprar numa mercearia numa mercearia não tipo um açougue que tem aqui perto de casa então, eu vou lá, peço frango linguiça coxa de frango tudo filha, deixa a mamãe gravar deixa fica quietinha fica quietinha então, gente então, eu vou lá e compro tudo fresquinho, gente por um preço muito melhor e a carne eu não compro muito porque aqui em casa o Thiago não come muita carne e eu não faço questão mas, quando eu compro eu procuro comprar uma carne posso com um negócio desse? posso, Pitty? sai daí sai daí quando eu compro eu procuro comprar uma carne de primeira qualidade que não tem muita gordura por exemplo, se eu vou comprar uma carne pra moer uma carne moída eu peço uma carne de boa qualidade sem gordura pra moer na hora se eu vou comprar uma carne pra bife uma carne pra churrasco essas coisas a gente também compra carnes boas como alcatra a gente compra muito picanha pra churrasco essas carnes, assim eu não entendo muito o Thiago que escolhe geralmente mas a gente compra boas carnes, tá? eu não gosto de carne assim, de segunda, de terceira de sei lá quanto não, tá? 5. Rosquinha Mabel ou Passatel hoje com a dieta, gente eu não tenho comprado biscoito recheado não tenho comprado nem rosquinha porque é cheio de açúcar eu procuro comprar biscoitos mais saudáveis eu procuro comprar creme crack porque a gente tá comendo biscoitinhos pra beliscar eu procuro trazer um... esqueci o nome um de maisena que eu gosto muito não é mais saudável mas eu gosto muito esses Nesfit eu gosto de trazer porque são mais saudáveis, tá? um pouco melhor do que os outros mas antigamente, gente antes da dieta eu com certeza comprava muito biscoito recheado e Chitus eu comprava muito hoje em dia quase não entra aqui em casa só assim, a minha sobrinha vai vir aí eu compro um Chitus deixa aí se eu não souber que ela vem ela vai comer o que tem aí 6. Alimentos congelados sempre 3 prontinhos aí pede pra completar antigamente sempre tinha hoje sempre ficam na gôndola do mercado eu não trago mais eu prefiro fazer meu alimento e congelado que trazer alimentos congelados que são cheios de conservante cheios de coisas que não prestam então eu não trago mais no início o Thiago gostava muito se pudesse ele trazia tudo congelado aqui pra casa e eu ficava travando ele eu nunca gostei hoje em dia com a reeducação alimentar gente, aí que ele não traz mesmo e eu tenho feito muita coisa congelada então eu não trago sempre fica na gôndola lá do mercado 7. Na parte dos produtos de limpeza o que você costuma levar então é uma coisa também que eu trazia 10 produtos pra lavar o banheiro trazia 10 produtos pra faxinar a cozinha eu comprava muita coisa minha compra ficava muito cara era devido aos produtos de limpeza e as besteiras que a gente comprava hoje eu trago o básico do básico eu tenho ficado muito com duro porque eu tenho investido mais na alimentação então eu trago e geralmente o que eu uso muito é sabor em pó e amaciante que não pode faltar o meu vênish branco também não pode faltar lisoforme eu uso muito vim água sanitária detergente sabonete são mais os básicos mesmo eu não ando comprando mais assim um monte de produto porque não tem necessidade eu tenho usado uma coisa em vários lugares ah uma coisa que não pode faltar gente se meu marido vê esse vídeo ele vai concordar ajax sempre compro ajax e outra coisa que eu compro muito que desengordura muito é sabão de coco eu amo o da mão biju eu quero muito comprar aquele baby soft eu acho que é isso mas eu não tenho achado tá então eu uso muito da mão biju e gosto muito oito você prefere mercado grande ou a mercearia do bairro com certeza mercado grande eu tenho um mercadinho bem perto aqui de casa muito muito perto só que eu só vou lá assim tô fazendo uma receita gente eu não tenho ovo esqueci do ovo aí eu vou lá e compro mas ficar fazendo compra comprando as coisas no mercadinho não compro porque o preço porque o preço é mais caro aqui essa mercearia o bom é que não é mais caro assim não é tão mais caro é pouquíssimos centavos mais caro é 20, 30 centavos mais caro mas eu procuro trazer sempre tudo no mercado então até é muito difícil é muito raro eu ter que comprar alguma coisa no mercadinho eu acho que assim tem há bastante tempo esse mercadinho bastante tempo eu sou casada e eu posso contar nos dedos quantas vezes eu fui lá eu compro logo tudo que eu tenho que comprar no mercado mesmo nove o que não pode faltar nas compras com certeza os produtos para lavar roupa os produtos para lavar o banheiro um bom desengordurante e o básico a cesta básica arroz, feijão macarrão um biscoito uma torrada pão manteiga essas coisas aí da cesta básica mesmo tá? é isso e a décima pergunta é marque quantas pessoas quiser então gente eu vou convidar todas as minhas amigas que gravam o vídeo com o tema aí de dona de casa a gravar então eu não sei se é a Pri eu não tenho certeza mas eu acho que a Pri já respondeu sim tô lembrando eu já vi o vídeo dela então eu não sei se a Ramine respondeu mas se a Ramine não respondeu responde Gisele também responde eu vou adorar gente eu adoro as dicas da Gi então Gi responde o vídeo mas quem? a Graziella Souza que eu tenho amado ver os vídeos dela então Grazie responda a Cintia doia sim a minha vida responde também Cintia mas quem gente mas quem mas quem mas quem mas quem mas quem ai meu Deus eu sei que ela dá um morde quase né me ajuda mamãe ajuda mamãe quem mais vai responder a tag filha quem mais a Eide Eide se você estiver vendo o vídeo responde pra mim eu vou adorar ver suas respostas também se você não tiver respondido ainda que agora não dá pra lembrar assim gente eu não lembro se ele respondeu o sinal e todo mundo que grava vídeo gente eu não espero não ter esquecido de ninguém mas todo mundo que grava sinta-se tagueada pode falar que eu taguei e vem responder a tag pra passar dicas super legais pra gente tá bom? beijo enorme e até os próximos vídeos tchau